Não posso tirar muito mais dessa pedra Manda esse TK cara Muito bem cara Que de graça, me deixa O cara não morre, velho O cara não morre, velho TK carry É, ele ficou fulvida por causa do Q dele, da passiva do Q dele Quanto mais ele vai acertando o Q dele, perdendo vida, mais E aí